E quem já está conosco é ela, Carla Borges. Bom dia! Bom dia, Carla! Bom dia, pessoal! Segundou! Segundou! E eu estou curiosa, como sempre! E o mais interessante, né, que à medida que eu fui pesquisando, foram surgindo situações, e eu me lembrei tanto de você a semana inteira. Eu falava assim, eu preciso colocar isso, eu preciso colocar isso. E aí nós vamos ter que fazer uns cinco programas para poder discutir tudo o que eu levantei. Vamos levar até o final do jornal. Mas, pessoal, eu acho que antes da gente falar do tema, é importante entender algumas coisas da legislação. E aí eu vou fazer uma introdução, se vocês me autorizarem, para os critérios. Todo mundo me perguntou, na hora que eu comecei a fazer o levantamento, quais eram as circunstâncias, né, que a pessoa poderia ser demitida por justa causa? De modo geral, não especificamente com esse assunto de hoje. E aí eu separei 14 situações, então é situação pra caramba, e algumas coisas acontecem no dia a dia que as pessoas não sabem que pode ser usado sim para demissão por justa causa. Então, é claro que precisa de uma prova, né, precisa todo um amparo legal aí, mas é importante a gente entender. E dentre essas 14 situações, circunstâncias, tem algumas que podem acontecer fora do horário de trabalho, e aí a gente vai entrar no tema. Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem um nome tão engraçado que eu comecei a escrever, eu tô com a minha colinha aqui, gente, vocês sabem que sozinha eu não faço nada, eu tenho que pesquisar. Então, a primeira fala sobre incontinência de conduta. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu sabia de incontinência urinária, né, mas existe a incontinência de conduta, ou um mau comportamento, olha lá. O ato de improbidade é outro motivo por justa causa. Condenação criminal. Negociação habitual no ambiente de trabalho, então o pessoal que costuma fazer comércio dentro do local de trabalho, vale a atenção aí. Embriaguez em serviço. A questão da desídia, né, ou a má performance, ou baixo rendimento no sentido da pessoa querer fazer. Tem um baixo rendimento por conta de coisas emocionais, mas nós estamos falando aqui da pessoa que reduz, né, a sua capacidade de entrega por opção. insubordinação, indisciplina, violação dos segredos da empresa, ofensas físicas praticadas no serviço, ameaças, essas coisas, abandono de emprego, a prática constante de jogos de azar, que vai impactar no trabalho, as ofensas físicas ou danos, a honra contra o empregador, e os superiores hierárquicos, e a perda da habilitação profissional, né. Vocês vejam que nesses itens todos, vai ter questão que acontece fora do local de trabalho, e é aí que a gente entra, né. Quando a gente fala, por exemplo, no primeiro item, que é o mau comportamento, são algumas atitudes que a pessoa tem, e aí pode ser dentro ou fora, né, do trabalho. Um exemplo, as pessoas que fazem bullying, né, tiram sarro, deixam a pessoa constrangida, muitas vezes ela faz dentro da empresa, e outras vezes ela faz em horários fora do trabalho, né, com uma constância muito grande, e aí a pessoa se sente ofendida, inclusive a questão do preconceito, né, que aí vai invadir também a área do direito civil, né, que pode entrar com processo e tudo mais. Então, as pessoas que têm um comportamento inadequado, e ela acha, ah, estou fora do local de trabalho e está tudo bem, não, não está tudo bem. E isso pode ocasionar, sim, a sua demissão por justa causa. Mesmo que não seja por justa causa, é um motivo a mais para a empresa te demitir, porque você está acabando com o ambiente que a gente espera que seja saudável, né, a gente fala sobre clima organizacional, né, que é um ambiente saudável de trabalho, uma pessoa com um mau comportamento, ela impacta diretamente nesse ambiente adequado, e aí, sim, ela vai ser demitida, ou por justa causa, ou sem justa causa, mas ela será demitida. A gente falou sobre o ato de improbidade, né, A gente tem percebido, e nas minhas pesquisas essa semana, surgiram vários casos, né, por exemplo, a pessoa tem dados da empresa, dados de acesso a bancos e tudo mais. No local de trabalho, ela trabalha bonitinho, mas ela faz pequenos saques fora do horário de trabalho, sem autorização, né, e ela acha que está tudo bem, não, mas depois eu devolvo para a empresa, né, você não pode fazer isso, você não tem autorização para isso, né, então você está cometendo, sim, um ato de improbidade, e sim, você vai ser demitido aí no caso. Condenação criminal, né, e aí a gente não precisa nem entrar com muita informação, né, a partir do momento que você faça alguma coisa, e que você é condenado por isso, a empresa tem todo o direito de se demitir. É, eu vou fazer um parênteses nessa situação, porque eu passei por algumas situações que me chamaram muito a atenção, e que impactam nisso daí. O uso do uniforme para cometer um crime, né, mesmo que seja de, que eles consideram um pequeno, chama, um pequeno delito, né, gente, é delito, ponto. Você está com o uniforme da empresa, você está denegrindo a imagem da empresa, né, se você for pego, mesmo que você não seja pego, né, pessoal, vamos combinar, né, você entrou na empresa porque você quis, você tem um contrato de trabalho, você tem um compromisso com essa empresa, e fora do local de trabalho, você está com o uniforme, comete um delito, não tem pequeno delito ou grande delito, é um delito, ponto, acabou, né, então usando o uniforme. A questão da... atos desonestos, né, coisas que, fraudes, pequenos furtos, e que possam de alguma maneira impactar na empresa, né, a questão do uniforme que eu falava, é um crachá, né, tem algumas pessoas que fazem alguns atos, eles estão com o crachá da empresa, né, então você sim está cometendo um ato desonesto que vai impactar diretamente, vai constranger tanto os funcionários, né, quanto a direção dessa empresa. As ofensas, né, que a gente falou das ofensas físicas, né, ah, eu vou... não sei se vocês lembram, quando a gente era criança, que os meninos falavam assim, eles começavam a brigar na escola, e eles falavam assim, vai ver, vou te pegar lá fora, lembram disso? Pois é, e aí ele ia lá fora da escola, né, e batia no coleguinha. Pois é, pessoal, isso pode ser usado contra você, porque você está brigando com alguém de dentro da empresa, mesmo que esteja num ambiente fora, né, então você está errado, né, você vai ser demitido, e pode ser demitido, inclusive, por justa causa. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de pessoas que foram mandadas embora por justa causa, por ofensas aos colegas de trabalho em redes sociais, né, o índice é muito alto, eu não vou me lembrar direito, mas estava em torno de 20%, de pessoas que tinham sido demitidas, porque elas entravam nas redes sociais, se sentiam seguras, e ali naquele ambiente virtual, elas ofendiam colegas, o superior, a empresa, então cuidado, né, isso vai depor contra você, e não adianta, você pode recorrer ao que for, gente, quando vai para a rede social, fica público, né, e num print, por exemplo, mesmo que você apague, depois ele ficou registrado, e não adianta você fazer nada, né, já foi. A gente viu muitas pessoas, até eu estava vendo situações, né, de constrangimento, exposição, tira uma foto constrangedora de um colega, né, publica lá, porque é legal, porque foi divertido, né, você está expondo uma pessoa, então sim, isso daí é o motivo para a sua demissão, pode até nem ser por justa causa, a empresa pode tentar olhar aí, a questão de você ter sido um bom profissional durante um tempo, mas com certeza, você vai ser demitido, porque você está expondo uma outra pessoa. Carla, eu tive essa ideia, dessa ideia, né, desse assunto, porque eu soube de uma situação de que o empregado da empresa, ele, no ambiente de redes sociais, ele, aquelas ofensas, né, aqueles comentários ofensivos que você acha que é, né, que vai jogar lá e vai ficar tudo bem, igual você falou, a pessoa se sente segura em fazer isso, ele fez isso com um terceiro, com uma pessoa aleatória, entendeu, na rede social, e aí essa pessoa aleatória, com uma pesquisa rápida, soube aonde ele trabalhava, e mandou mensagem diretamente para a empresa, falando, tipo assim, ah, você é esse tipo de funcionário que vocês querem ter na empresa de vocês? Então, olha o impacto. que você percebe, ele expôs a marca da empresa, sim, né, teve um outro caso de uma funcionária, que ela, depois do expediente, ela fazia programas, era uma garota de programa, e ela foi para um hotel com uma determinada pessoa, e ela estava com o uniforme da empresa dentro da bolsa, e esta pessoa, que ela fez o programa, era cliente dessa empresa, passada um tempo, ele foi dentro da empresa, e aí ele foi fazer uma visita técnica na empresa, tinha uma outra garota, que não era aquela, mas era muito bonita, e ele ficou dando cantada nessa moça, e causou toda uma situação constrangedora, e ele virou para, o supervisor gerente industrial, entrou para defender a moça, falou, olha, não é assim, o que você está fazendo? Ela falou, mas as suas funcionárias não são todas garotas de programa? Porque eu já saí com uma que era, então, veja, talvez você ache que não impacta nisso, mas você tem uma consequência da atuação, isso é importante a gente saber, cada coisa que a gente faz impacta em algum lugar, seja em casa, seja na empresa. Nossa, que história, não? Que história. Olha, eu fiquei assim, horas, olhando, situações citadas, e tem algumas condições, pessoal, que a gente nem imagina que possa ser levado, né? Por exemplo, teve uma determinada pessoa que criou uma postagem dizendo que na empresa onde ela estava, o salário dela era tão baixo que ela tinha que fazer campanhas para ajuda, né? Não foi ajuda humanitária, ela usou um outro termo que agora não vou me lembrar, e ela usou uma arte, né? Para fazer essa divulgação e esse negócio foi super compartilhado, né? As pessoas com dó e tal, só que ela cita o nome da empresa, né? Então, veja, você está expondo a marca de uma empresa, porque não é só a empresa, nós temos que lembrar que dentro de uma empresa tem várias pessoas trabalhando, o constrangimento é muito grande. Uma outra situação que eu vi, isso eu vi acontecer, foi de uma funcionária, ela trabalhou um período de experiência, ela não ficou, ela não foi aprovada no período de experiência, porque ela não atendeu o que a empresa estava buscando, e aí ela saiu da empresa, a empresa fez um post, uma divulgação de algum produto, agora não vou me lembrar o produto, e ela entrou assim, ah, mas essa empresa é muito ruim, porque eu fiquei nessa empresa 45 dias só, não me efetivaram, não me deram satisfação, e aí eu passei muito aperto, porque, quer dizer, a pessoa além de se expor, porque a pessoa diz que ela não foi efetivada, sinal que ela tinha alguma coisa que talvez a gente tenha que repensar, ela expõe os colegas, quem veio mostrar essa postagem foi uma funcionária da empresa, e ela falou assim, eu fiquei morrendo de vergonha, eu me senti constrangida, veja, um comentário, que na cabeça da pessoa está tudo bem, ela jogar os quatro ventos, ela ofendeu outras pessoas que não tinham nada a ver com a história, então tudo que a gente faz, a gente tem que pensar aí o impacto disso numa comunidade, numa sociedade, ou num grupo. Nossa, isso me lembrou também uma vez que eu vi olhando avaliações de uma escola, que no caso você vai ver, para ver, por exemplo, os pais, os alunos falando sobre a escola, e tinha também uma ex-colaboradora falando, expondo naquele ambiente situações que não caberia, entendeu? Então, realmente as pessoas elas perdem um pouco a noção, né, Carla? Por isso que é tão importante tudo que você traz aqui para a gente, na coluna. Uma coisa bacana que você tocou não tem a ver com a parte profissional, mas tem a ver com a parte de convivência social, né? Num grupo, por exemplo, de pais, quando você tenta denegrir, o professor, a imagem, né, do professor, a imagem da escola, da direção, tal, você também está expondo e você está se expondo. Então, você corre o risco, sim, de responder a um grande processo, aí, por difamação e daí por diante. Gente, mesmo que a pessoa seja a pior pessoa do mundo, a partir do momento que você expõe, você se coloca, né, na condição de ser questionada, legalmente falando, e ter que apresentar provas disso. Então, tome muito cuidado daquilo que você faz. De repente, você pode até chamar individualmente, alguém falar de uma situação, individualmente, do que expor isso no grupo. Há pouco tempo atrás, aconteceu de uma empresa me solicitar um levantamento de um determinado fornecedor e aí eu fiz o levantamento solicitado pela empresa, e eu coloquei isso para a pessoa responsável. E essa pessoa foi e contou para esse fornecedor, a pesquisa tinha sido feito o resultado. E aí, esse fornecedor entrou em contato comigo, expondo, poxa vida, você me expôs. Eu falei, não, de maneira nenhuma. Eu tomei todo o cuidado para colocar a informação para a pessoa que deveria ser colocada. Eu não expus a situação. Mas eu acho interessante pegar isso como um dado, e rever, de repente, o que você está fazendo para melhorar e poder ter aí os seus clientes, especificamente esse cliente de volta. Então, a gente tem que também tomar alguns cuidados porque isso impacta. E são pessoas, a gente não pode esquecer desse detalhe. Se a gente estivesse nessa situação, a gente gostaria. No passado, teve uma situação, eu não sei se o Gil vai se lembrar, saiu até na época da tribuna de Indaiá, saiu até na tribuna, uma pessoa escreveu uma carta, ela teve um problema, um atrito com uma colega de trabalho, e ela escreveu uma carta expondo a situação, colocando um monte de coisas, e distribuiu essa carta por vários pontos na cidade. Então, eu recebi essa carta, eu lembro que eu não entendi nada porque eu não conhecia as pessoas envolvidas, mas isso foi colocado até no jornal. A pessoa que foi ofendida pela carta, ela entrou com o processo e isso apareceu no jornal, então ficou uma situação bem constrangedora, e a pessoa que divulgou essa carta para todo mundo, ela teve que pagar processo por difamação, calúnia, mais um monte de coisa. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que olhar o outro lado da moeda. Sim, são muitas situações, assim, que às vezes a pessoa pode achar que não vai acontecer nada, e todo mundo está sujeito a cometer erros, então tem que estar bem atento aí. Muito obrigada, viu, Carla, por atender meu chamado aí, foi cirúrgica, como sempre. Obrigada. Dica de ouro? Gente, o principal, tanto eu quanto a Miri falamos a mesma coisa, você tem que lembrar que tudo que você faz é visto, né, e dependendo do que você faz pode impactar na vida de outra pessoa que talvez não tenha nada a ver com a situação. Então, antes de você, né, sair fazendo as coisas sem pensar, tenta uma boa conversa, né, tenta se aproximar da pessoa e através de uma comunicação assertiva, dizer para a pessoa como você se sente com relação àquilo que está acontecendo, possa ser resolvido. E se não for resolvido, em vez de você sair espalhando, procure seus direitos, né, você procura um bom advogado, entra com o processo diretamente com a pessoa envolvida, não envolva outras pessoas, porque o teu problema pode ser com uma única pessoa e com a sua forma de comunicação expandindo, né, através de redes sociais ou outras formas, vai impactar outras pessoas que não tem nada a ver com a história. É isso daí. 11 horas e 41 minutos. Obrigado, Carla, e até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. Boa semana a todos. Boa semana. Até segunda. Tchau, 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 tchau Obrigado.